Você tem se preparado aí pra aposentadoria? Pois é, uma pesquisa mostrou que quase 90% dos que se planejam aí pra ela acabam abrindo mão de gastos do cotidiano. Tudo isso pra manter na velhice o mesmo padrão de vida. Aposentadoria, esse é um assunto que tá longe de ser prioridade pra muita gente. Você já pensa aí na aposentadoria, guarda um dinheirinho ou fica difícil? Fica difícil, todo mês não sobra e aí vai indo, acaba não poupando nada. Não sobra nada, nadinha mesmo. Ainda não guardei esse dinheiro. Mas em tempos de incertezas é preciso se preparar, mesmo se houver sacrifícios pelo meio do caminho. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que quase 90% dos que planejam a aposentadoria vem abrindo mão de gastos do cotidiano. Tudo pra manter na velhice o mesmo padrão de vida. A aposentadoria, pelo INSS, é uma aposentadoria que com certeza não será mantida, essa situação atual, sem reforma previdenciária, ela será menor do que aquilo que você vem ganhando. Então você tem que se preparar pra isso. As adaptações no orçamento, segundo o estudo, são várias. Em primeiro lugar, aparece a redução de saídas a bares e restaurantes, seguida da compra de produtos supérfluos e até gastos com viagens. Outro dado que chama a atenção é que 21% das pessoas reduziram as despesas com planos de saúde, pra guardar dinheiro para a aposentadoria. Parece nada, mas se você, por exemplo, poupar 100 reais ou 50 reais por mês, durante todo um período, durante tipo 20 anos, você vai ter uma bela de uma poupança. Então você tem que pensar, então você elimina certos gastos supérfluos que você tem exatamente pensando nisso. Para algumas pessoas, poupar parece ser um bicho de sete cabeças. Mas pra outras, esse desafio aí é fichinha. A dona Elza, por exemplo, não sai mais de casa pra gastar e nem faz compras. O lazer dela agora é o bordado. Assim, ela economiza e garante uma boa aposentadoria. Sei que isso depende de mim, porque do jeito que tá essa insegurança toda de previdência, e eu já pensava nisso antes. Então, a gente sempre, a família, porque a família tem que entrar no projeto, né? A família tem que aderir, porque senão não funciona. Então, a gente não gasta nada além do que ganha e faz de tudo pra gastar menos, pra sobrar um pouquinho pra poupar.